Olá galera do canal Nox Game, beleza? Estamos aqui jogando Flipide com meu amigo Matheus E galera, eu tô até pensando até trocar ele nessa partida aqui, ele tá querendo gravar mais eu Então só vamos Matheus, eu comecei a gravar aqui, beleza? Só vamos então, partiu Agora cheguei no chão e ela tá morrendo, agora eu tô querendo trollar É mais uma do M&M, é o menor do Mandelão, e aí DJRD? Vamos que vamos, pode chegar pra cá que vai começar o bailão, hein? Hoje tu só veio na intenção de Vral, hein, mulher? Essas malandra, assanhadinha, que só que é Vral, só que é Vral, só que é Vral, Vral, Vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Tá nova, 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 novinha da favela, o ritmo é esse aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, 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 vai Essas malandra, assanhadinha, que só que é Vral, só que é Vral, só que é Vral, Vral, Vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui E aí DJ, vamos dar uma acelerada nesse bagulho aí, mano Isso, isso, do jeito que a favela gosta Essas malandras, assanhadinhas Que só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas Que só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Vá novinha da favela, o ritmo é esse aqui Essas malandras, assaiadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui É mais uma do MM, é o menor do Mandelão, e aí DJ RD Vamos que vamos, pode chegar pra cá que vai começar o bailão, hein Hoje tu só veio na intenção de frango, hein mulher Essas malandras, assaiadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assaiadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Nova, 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 novinha da favela O ritmo é esse aqui, senta 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 cá Vai, 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 vai Essas malandras, assanhadinhas E só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral Vem pra favela, fica dudinha Então vem sentando aqui E aí DJ, vamos dar uma acelerada nesse bagulho aí, mano? Isso, isso, do jeito que a favela gosta Essas malandras, assanhadinhas E só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral Vem pra favela, fica dudinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas E só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral Vem pra favela, fica dudinha Então vem sentando aqui Nova, 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 novinha da favela O hit imensa é aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Essas malandras, assanhadinhas E só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral Vem pra favela, fica dudinha Então vem sentando aqui Vem pra favela, fica dudinha Um, 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 um...